Música Música Trabalho aqui, consertando os buracos, porque é a coisa que tá brava. Tá bravo, né? Você tá que tá no buraco mesmo? Tá no buraco. Vamos tirar do buraco, Caxambu. É isso aí. É o povo que cuida do povo. O povo que vai pra rua é que resolve seus problemas. É que muda. A mudança vem do povo. E a gente tá aqui vencendo a falência do nosso sistema político. Não adianta ficar esperando nada desses governos, não. É o povo que cuida do povo. É isso aí. Se não fizer o povo faz. Música Música O povo cuidando do povo. O povo cuida do povo. Música Tá entregando pra ser moça. E aí, o que é esse lance que você tá entregando aí? É graça. Você é super moça, né? É. Só mesmo, só mesmo uma super moça. Só mesmo ser super pra resolver o problema de Caxambu. Pra tirar Caxambu do buraco. Só sendo uma super moça. Parabéns. Parabéns. Enfim. Se o prefeito não faz, o povo faz, né? O povo cuida do povo. Valeu. Um abraço. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. O que que tá rolando aí, Nilson? Tampando os buracos, hein? É? Tá tudo esburacado, Caxambu. Tamo tirando a cidade do buraco, então. Rolou aí, rapaz. O pé do cara. O que que tem no seu pé? O que que foi? Vivendo e aprendendo, irmão. É? Olha aí. Aguinha, não tem nada no balde aí? O chefe ali, ó. Cadê o chefe? O chefe aquele ali? O mestre. Ô, Bieto, é o chefe, Bieto? Eu sou o chefe. 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 É a atitude bacana de vocês. Falou? É de Volta Redonda, né? Volta Redonda. Isso aí. Valeu. Obrigado, hein? Abração. O povo cuida do povo! É nóis. É nóis aí! E aí, Azarco? Tá bom? O povo cuida do povo? Sempre, sempre. Igual Atenas. Fica aí meu apelo pra que todo mundo possa pensar na cidade e poder melhorar ela da melhor forma possível. Atenas. É muito buraco. Música E não ficar esperando né, ficar reclamando, esperando, vamos botar a mão na massa né. Isso mesmo. Os buracos. Você está pintando os buracos? Estão sinalizando os buracos. Deixa eu ver, o que você está fazendo? Estou pintando os buracos que foram tampados. Hã? Estou pintando os buracos que foram tampados pelo povo hoje. Então vim aqui hoje manifestar minha indignação, porque eu já não consigo mais desviar de buraco, porque sai de um cai no outro. A situação está uma vergonha, já está virando motivo de chacota lá em Baipendias, já estão chamando aqui de buraqueia. E para mim já virou uma questão de necessidade. Eu já não tenho mais dinheiro para pagar imposto e consertar a mola de carro. Então o povo hoje reuniu para deixar o recado aí para todo mundo, que o nosso sistema político está falido. Não adianta a gente esperar a solução vir de outro lugar. Não adianta esperar o salvador da pátria, porque é o povo que cuida do povo. Essa situação aqui é uma vergonha. Então se não fizer, o povo faz e é isso aí, vamos à luta. É isso aí. O povo cuida do povo. 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 O povo cuida do povo.